Olá, meu nome é Kézia, eu sou engenheira civil e voluntária do Observatório Social do Brasil em Palhoça. Eu vim falar sobre o projeto de olho na obra. Ele tem por objetivo trazer uma nova metodologia de fiscalização em obras públicas, utilizando o laser scanner e a metodologia BIM. Nós contamos com o apoio de algumas empresas e profissionais para nos auxiliar. Iniciamos com o escaneamento do C-Rodavir, uma creche aqui da Palhoça, com o projeto padrão FNDE. Na segunda fase, iremos modelar a nuvem de pontos e o projeto licitado, utilizando softwares BIM. E também descrever essa metodologia através de um plano de execução BIM, com o auxílio de alguns escritórios de arquitetura e de engenharia. A terceira fase, iremos sobrepor os dois modelos e extrair as inconsistências. Paralelo a essa fase de modelagem, nós iremos descrever a metodologia acadêmica para que o projeto seja replicado para outras universidades, com o apoio da Unisul. Os resultados, iremos apresentar ao Observatório Social, para que o projeto seja replicado em todo o Brasil. Vote em nosso projeto e nos ajude a trazer tecnologia, assertividade e qualidade na fiscalização de obras públicas. Juntos, somos mais fortes!